A minha gestão, a política externa, foi vista como inimiga do sistema corrupto nacional. E era mesmo, e era para ser. O Brasil rumo ao autoritarismo e um mecanismo que opera contra os interesses do povo brasileiro. Isso é o que alega o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Brasil está entrando no tapete vermelho, digamos, no clube totalitário. O Brasil precisa liderar essa América Latina livre. Isso é o que a direita representa hoje, é a não aliança com o crime organizado. Em uma entrevista estendida nos estúdios do Epoch Times, em Nova Iorque, o ex-chanceler dá seu panorama sobre o mundo. China, comunismo, a alma do Brasil, o futuro de nosso país e mais. Comenta com exclusividade e, pela primeira vez, denúncia sobre sua gestão no Itamaraty. Custo a crer, mas se a China realmente fez isso, isso é um atentado contra a humanidade. Isso é um crime contra a humanidade. O país soberano não pode admitir esse tipo de coisa. Você assiste a entrevista completa com exclusividade na plataforma Epoch TV Brasil. É difícil enfrentar o fora de São Paulo, né? Não é fácil.